Música Pensando no aumento radical em demanda e concorrência no varejo durante a Black Friday, nós vamos conferir agora, tem tudo a ver com esse último slide que eu trouxe aqui, e quais são as dicas para que você adapte o seu last mile e chegue na Black Friday preparado para oferecer uma ótima experiência de entrega. Para falar sobre como as maiores empresas do varejo preparam a sua logística para a Black Friday, eu convido ele que é engenheiro formado pelo FMG, tem o MBA pelo INSEAD, foi consultor em gestão por sete anos, passando aí por grandes consultorias, e um dia ele resolveu empreender há alguns anos, se juntando aí ao Stefan, fundando aí a Intelipost. Gabriel, bom dia! Olá, Vivi, bom dia, bom dia pessoal. Faz tempo que eu não te vejo. É, faz tempo que eu não te vejo, Gabriel. Saudade de evento presencial. Que bom te receber aqui. Estamos todos. Mas espero que todo mundo esteja bem, bom te ver. Olha, muito bom. Olha, a palavra está contigo, tá bom? Tá bom. Obrigado, Vivi. Olá, pessoal. Então, bom dia. Repetindo um pouco do que me trouxe, eu sou o Gabriel, sou um dos fundadores e CEO da Intelipost. A gente é a maior plataforma de tecnologia para gestão de entrega do Brasil, e hoje o objetivo aqui é para a gente falar um pouco de como as maiores empresas do varejo se preparam, como elas pensam e tratam a logística nessa preparação para a Black Friday. Até, acho que para começar, quis trazer um pouco de contexto, um pouco de tempero, assim. E tem algo que a gente, acho que é nosso mantra aqui dentro, e é algo que a gente repete bastante, e não sei se é claro para todo mundo, que a logística é o principal fator determinante da experiência de compra do consumidor. Então, trouxe até alguns números do reclame aqui, que trouxeram que no ano passado a gente teve um aumento das reclamações no Black Friday, e onde o principal motivo de reclamação ainda está ligado à entrega. Então, da maneira que eles trazem nessa análise, a gente vê que a maior parte, o principal problema é um produto não recebido, o terceiro principal problema é como é que eu lido com troca e devolução do produto. Quando a gente fala de produtos mais reclamados, e a gente entende que parte da entrega, parte do que o consumidor está comprando é também o serviço da entrega, e ele é o principal fator da reclamação para o consumidor. E acho que antes da gente falar de SLA, de entrega no prazo, de se está no custo, está no custo ou está fora do custo, acho que o principal fator que nos leva a mover e a melhorar é a reclamação do ponto de vista do consumidor, certo? Então, se ele está reclamando, a gente tem coisa para fazer. A boa notícia nisso aqui é que se o reclamo aqui nos traz que a gente teve mais reclamações no ano passado do que no ano anterior, ainda assim isso cresceu menos do que o próprio e-commerce, cresceu menos do que a quantidade de vendas adicionais. Ou seja, a gente está tendo ainda um pouco menos de reclamação para os pedidos. Mas ok, então a gente está falando que logística é um problema, será que é um problema só no Brasil? E trazendo um pouco de visão de fora, e não sei quanto vocês acompanharam isso, mas Estados Unidos, por exemplo, a gente teve várias e diversas transportadoras, as principais transportadoras do mercado, se negando a entregar, e dando como pacotes que não vão conseguir chegar, aí aqui Black Friday e Natal. A gente trata muito as épocas aqui coincidentes. Por causa do aumento normal do e-commerce, por causa do aumento causado, aumento adicional causado pela pandemia, e lá você ainda tem algumas coisas que acho que aqui é diferente. Lá você tem tempestade de neve, aqui você tem enchente, mas enfim, acho que dá na mesma. E não é uma coisa só dos Estados Unidos. Então, eu trouxe um exemplo aqui de Inglaterra também, onde também os correios de lá, Royal Mail, dizendo que não conseguiriam entregar por causa do volume excepcional de pacotes. É um problema que afeta somente empresas, vamos falar, em crescimento? E claro que não. Se a gente pega as principais empresas, as empresas que têm mais reclamações ligadas à entrega, em geral, você pega, obviamente, todas as grandes estão aqui. Então, aflige do menor ao maior. Então, não tem diferenciação. Então, estamos todos no mesmo barco. Esse aqui é um problema que afeta todos nós. Por outro lado, teve uma evolução já legal. Eu já disse que o e-commerce cresceu mais do que a quantidade de reclamação. E ao longo do ano passado, onde a gente teve aquele surto de crescimento entre abril, maio e junho, também foi o surto de reclamações. Mas do final de junho em diante, mesmo Black Friday e Natal, as reclamações foram maiores, sim. Mas ainda assim, elas cresceram menos do que no início do ano. Isso quer dizer que a gente está, como mercado, como país, como grupo, que a gente está evoluindo e fazendo um trabalho um pouco maior. Ou um pouco melhor. É suficiente? Com certeza não. Dá para fazer mais. Dá para a gente transformar a logística, transformar a experiência de entrega em um fator determinante para o consumidor sair satisfeito, para depois recomendar, para fazer a recompra e para que isso continue gerando valor para as nossas empresas. Então, vamos ao ponto em questão. Como as maiores empresas do varejo preparam sua logística para a Black. Para a gente pensar sobre esse tema, que é um tema complexo, é um tema que acho que aborda diversos fatores, a gente tem um modelinho, que é essa, vamos falar, essa casa, esse templo aqui. Então, ia ser ótimo se a gente pudesse falar, tem essa coisa que a gente faz que resolve a preparação da logística. E, obviamente, não é uma coisa só. Ela é um conjunto de uma obra que envolve diversos fatores e a gente usa esse modelinho aqui para poder tocar em todos esses fatores. Então, o que esse modelinho traz? Primeiro, e acho que é o direcionador de tudo, é a oferta. Como a gente usa a logística para garantir que a venda aconteça, que o consumidor está comprando. E a logística é superimportante para isso, para cada vez mais alavancar a oferta e a venda. Ela se baseia em dois pilares, que é a capacidade de expedição, a capacidade de colocar produto na rua e a capacidade de entrega. Então, uma vez que o produto está na rua, a capacidade de levar ele entre saída de casa até onde o consumidor está. e, óbvio, isso depende e é baseado e fundamentado nesses dois últimos pilares aqui, que é atendimento ao consumidor. Então, tem que ter essa interação. E, claro, gestão e tecnologia, que é onde a gente pensa, onde a gente itera, onde a gente melhora e coloca estratégia em cima de tudo que a gente está fazendo. Como os maiores caras estão fazendo? Por que eu trouxe até essa casinha e esse framework? Porque ninguém está fazendo uma coisa só. E Black Friday não é algo que acontece e que, de repente, a gente vai e resolve e a vida segue. Isso aqui é um fruto de um planejamento e de ações e projetos que as grandes empresas executam ao longo de anos. Então, eu trouxe só algumas notícias aqui que dizem um pouco do que a gente está vendo. Então, acho que do final do ano passado para cá, onde a gente fala de investimento de 10 bilhões de reais do Mercado Livre com a fotinho do avião fretado deles aqui para entrega, onde a gente fala de Magalu, Mercado Livre e Americanos, competindo para a entrega mais rápida do Brasil e todo mundo falou de... Todo mundo já viu propaganda disso de entrega mais rápida do Brasil. Acho que tem até casos na Justiça para ver quem pode alegar isso. Outras redes que não são os marketplaces, mas, por exemplo, a Renner, que trouxe também investimento importante. E mais alguns exemplos só para poder dar uma ideia do que a gente está vendo. Então, a B2W criando mais CDs, a Amazon criando mais CDs, a Via Varejo criando a sua plataforma de logística para o marketplace e até marketplaces de fora, como a Alibaba, a AliExpress, a Shopee investindo muito. Então, acho que para terminar essa parte das notícias, eu trouxe algo que me impressionou, que no intervalo de um mês a gente teve um anúncio de uma entrega em 12 dias, depois de mais um mês, entrega em sete dias, a partir da China para cá. Ou seja, está todo mundo se movimentando, está todo mundo se movimentando de uma maneira consistente. Dito isso, aí eu volto aqui para a nossa casinha para a gente entrar nessa visão de... Tá, e aí? O que eu tenho que fazer? E aí eu vou abordar todas essas dimensões rapidamente com vocês, na ideia de ser um guia, né? Para tudo que a gente deveria estar olhando para garantir que a nossa entrega é cada vez melhor e a gente está preparado para o Black Friday. Então, quando a gente está falando de oferta, a gente está falando de... Claro, a primeira coisa é garantir que eu tenho estoque, eu estou vendendo aquilo que eu tenho, mas que eu tenho aquilo que vende, né? Que eu tenho aquilo que... Que eu já sei que eu vou precisar durante a Black. Mas aí a gente passa também para a oferta de frete. E a oferta de frete, a gente está falando de custo, a gente está falando de prazo, e aí já entra um ponto importante aqui, que nesses investimentos que essas grandes redes, grandes marketplaces, grandes empresas estão fazendo em logística, isso está fazendo, está criando um movimento muito grande no mercado para ganhar eficiência. E o resultado disso é uma redução no valor de frete grátis. Uma redução no valor, não. Uma redução no... Vai no limiar que dá direito a frete grátis. Um aumento na quantidade de frete grátis. Então, assim, de 2019 para 2020, a gente tem um aumento em frete grátis da ordem de 40%. E isso já foi um problema lá atrás, quando muita empresa perdia dinheiro por causa do frete grátis. Eu entendo que o mercado aprendeu a fazer isso de uma maneira eficiente e isso vai impactar a todo mundo. Então, se grandes redes estão conseguindo fazer frete grátis, o consumidor, ele volta a ser educado sobre o frete grátis, e isso cria uma expectativa. Então, acho que isso aqui vai fazer, vai voltar a ser tema muito importante para todo mundo. A gente viu o frete grátis cair ao longo de anos e voltou a crescer. Aí, a gente, voltando a falar de oferta, a gente trouxe o tema de conveniência, e conveniência é... Ah, legal, frete mais barato, frete mais rápido, mas e se eu não consegui receber na minha casa? Como eu consigo buscar numa agência dos Correios, buscar num locker, buscar num pick-up point, né? Eu tenho um ponto que é perto da minha casa, que está numa farmácia, numa lavanderia, que eu consigo buscar meu produto. E acho que algo que não pode ser minimizado, que a melhor maneira da gente fazer isso, também de melhorar a nossa oferta para melhorar o pico de logística, é antecipar a venda, né? Então, a gente viu também movimentos importantes, onde em novembro, muito antes da Black, as grandes redes começam a fazer campanhas para garantir que o preço está adequado de acordo com a Black, para tentar diminuir o pico do que acontece exatamente na Black. Beleza, vamos para a segunda parte, que é a capacidade de expedição. O que é capacidade de expedição? Também a capacidade de colocar produto na rua, a gente viu ali as grandes empresas fazendo investimentos em centros de distribuição, mas também o que tem acontecido demais, as redes que estão, que tem também pontos físicos, o investimento em ship from store, e o que a gente está começando a ver agora e vendo, e isso está escalando muito rápido, isso a gente viu lá fora, estamos vendo no Brasil também, que é a criação das dark stores e mini hubs, certo? Então, eu já tenho meu centro de distribuição, como eu crio estoques e pequenos centros que estão mais próximos do consumidor para conseguir fazer a entrega mais rápida, porque eu estou mais próximo, né? Porque eu tenho ali aquele estoque que vem demais, mais próximo do consumidor. Falo do terceiro ponto aqui, que é a capacidade de entrega, então, acho que já é normal a gente falar de gestão de transportadoras, ter os parceiros com quem a gente confia, com quem a gente sabe operar, a gente tem acordos, a gente entende limitações, e a gente consegue afinar ali melhores detalhes operacionais, mas também a gente está vendo o crescimento de frota própria, quando a gente está falando de uma experiência de entrega, talvez proprietária, quem quer fazer um serviço de, sei lá, de luva branca, né? Que eles chamam lá fora do Brasil. Também o crowdshipping, que é aquela, em vez de só de contratação de uma transportadora específica, de vez em quando contar com aquele frete, ou aquela entrega que tem um perfil de Uber, né? Onde você chama um entregador para fazer uma entrega só, e tem algumas redes crescendo para fazer crowdshipping direito, e acho que a maneira esperta de fazer a entrega aqui, além de tudo, é quando eu tenho um ponto físico, eu permiti o retiro na loja, né? Quando eu não preciso nem fazer a perna do transporte, o próprio consumidor se encarrega de ir até a loja para fazer o retiro. Como um quarto ponto, no atendimento ao consumidor, eu trago três ideias aqui, né? Que é fazer bem a gestão de expectativa, então, definir um prazo que está adequado e que contempla, talvez, alguma manobra, então, com algum nível de gordura, mas o mínimo possível para não perder venda, e ajustar esse prazo, quando a gente sabe que tem um problema, tem um gargalo, e comunicar ativamente com o consumidor, onde está meu pedido, né? Que é aquela ideia de 30% dos chamados, normalmente, para um saque, estão ligados a essa pergunta, né? Onde está meu pedido? Não é nem que aconteceu um problema, não é nem que o consumidor está com dúvida de alguma coisa, ele, na verdade, só quer saber onde o pedido está. Então, usar a tecnologia para deixar claro o tempo inteiro de onde o pedido está, tecnologia, comunicação ativa, WhatsApp, SMS, e-mail, o que for. E, por fim, estar preparado para essa onda de trocas e devoluções, que isso é fator determinante para vender mais, para melhor experiência, para o consumidor voltar, e esse índice de troca e devolução está só crescendo. E, por fim, como a gente usa e alavanca a camada de gestão e tecnologia, para a gente sempre melhorar e usar, e se planejar de uma maneira mais esperta, né? Para esse modelo. Então, as maiores empresas já vêm investindo, estão se organizando há tempo, mas, de agora até a Black, elas trabalham de maneira iterativa para todas as semanas entender onde eu estou indo bem, onde eu posso melhorar, como na semana que vem eu consigo fazer melhor, para quando a gente chegar na Black, a gente estarmos todos preparados e fazermos um show para os consumidores. Bom, pessoal, é isso que eu tinha. Obrigado, agradeço o tempo de todos, agradeço a oportunidade aqui, vivi ao time do E-commerce Brasil. Obrigada, Gabriel. O time da Intelipost está aí na nossa área de negócios e também no chat, à disposição para a conversa. Um abraço, Gabriel. Obrigado, um abraço. Tchau. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima. Tchau.